Estamos de volta para fazer mais um exercício resolvido de química e agora vamos fazer um sobre variação de entropia do sistema. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, professor de química, e você está no canal Química Ciência Central. O exercício fala, calcule a variação de entropia quando 5 mols de um gás ideal, que ocupa um volume de 10 litros, é comprimido reversivelmente à temperatura constante de 298 K, para um volume final de 1 litro. Então a situação é esta. O volume inicial do gás é 10 litros, o gás aqui é representado por esses pontos em vermelho, e no final do processo ele vai ser comprimido, vai ocupar um volume menor de 1 litro. Sem fazer nenhuma conta, sem fazer nenhum cálculo, vocês esperariam que a entropia aqui tivesse uma variação positiva, igual a zero ou negativa? Pense bem. As partículas deste gás possuem um certo número de microestados possíveis dentro desse volume, e no final do processo, o número de microestados que essas mesmas partículas poderão adotar é menor. Portanto, a gente espera que haja uma variação negativa na entropia. E isso corresponde, de uma forma alternativa, você imaginar que o sistema está menos desordenado. Houve uma variação negativa na desordem. Então vamos ver se os cálculos refletem esta nossa avaliação preliminar. Bem, a maneira de calcular a variação da entropia para um processo reversível à temperatura constante é através desta expressão. A variação da entropia é o número de moles vezes a constante dos gases ideais, vezes o logaritmo, e aqui dentro do argumento do logaritmo aparece o volume final dividido pelo volume inicial. Então é só substituir aqui os números. N é 5 mols. O valor da constante dos gases é 8,314 joules por kelvin mol. E aqui Ln, o volume final é 1 litro, então aparece aqui no numerador 1 litro, e o volume inicial é de 10 litros. Observe que aqui vai haver um cancelamento de mols com mols, bem como aqui dentro do argumento também vai haver um cancelamento de litro com litro. Portanto, o ΔS vai ser 5, que multiplica 8,314 joules por kelvin, vezes Ln de 0,1. Você deve estar lembrado que o logaritmo sempre atua em cima de um número adimensional. Vou colocar aqui um card sobre isso para você dar uma olhada depois. e o valor do logaritmo de um número menor do que 1 é um valor negativo. Portanto, esse produto aqui, quando fazemos as contas, isso aqui dá ΔS igual a menos 95,7 joules por kelvin, tal como originalmente havíamos previsto. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!